Vem de um momento muito bom, porque nós tivemos um negativo no mês de junho e esperamos agora, com o décimo terceiro, com o que vem do Estado, que vem da Prefeitura, que vem do comércio, que vem da indústria, que a gente possa voltar de novo, ser positivo de novo no período de julho. Ainda mais que julho, geralmente, é um mês de férias. Essa férias foi antecipada. Se todos voltarem agora, dia 15, nós podemos dizer que podemos sobreviver de novo com o mês de julho. É uma oxigenação que vai ter no comércio de novo, porque nós tivemos, nos últimos três meses, três anos, um único mês que foi negativo. O senhor me explicou aí que a Copa foi muito boa, teve uma avaliação turística e economicamente favorável, mas, de alguma forma, acabou ocasionando essa queda, principalmente por causa daquele intervalo de dias em que não houve trabalho, lojas não abriram. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente compreender. Por que realmente teve esse impacto negativo? É, nós já sabíamos que as vendas, quem vem, um turista que vem, ele não vem comprar geladeira, televisão, matéria de construção. Então, o que ele vem comprar não compensa o momento que as lojas ficaram paradas. Nós tivemos uma semana onde, na terça-feira, Jogo do Brasil, a tarde toda ficou fechada a loja. Na quarta-feira, Jogo de um Estado em Manaus, as lojas ficaram fechadas. Na quinta-feira, feriado, as lojas ficaram fechadas. Na sexta-feira, enforcada, muita gente saiu passeando, viajando. E aí nós tivemos praticamente em sete dias, nós tivemos dois dias de funcionamento. É impossível reverter uma venda como essa. Então, foi negativo, onde puxou a semana e o mês todo para baixo. Só para a gente terminar, porque é positivo, tanto para o comércio, quanto para o beneficiário do 13º salário, esse período agora, meio do ano, saindo a primeira parcela. Qual é o benefício disso? Olha, a preocupação foi que até a inadimplência deu uma crescida. Não está fora do foco ainda, mas ela deu uma crescida. Eu acredito que com o 13º, essas pessoas vão poder comprar, vão poder pagar, como geralmente nas pesquisas que nós fazemos. Quem recebe o 13º, 40% utilizam para pagar suas dívidas. 60% resolvem realmente melhorar alguma coisa que realmente precisa ter dentro de casa. Com isso, nós vamos ter aí um acréscimo de venda no mês de julho. Esperamos que volte a ser positivo, porque o que nos assustou, como eu já falei, faz três anos que nós não tivemos nenhum mês negativo. E o mês de julho foi negativo. Beleza.